Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo e mais um tutorial de Nuke. Neste vídeo vamos explorar algumas alternativas ao Kier e vamos ver então como é que ele funciona por trás dos panos para que a gente possa explorar melhor a funcionalidade dele e também expandir esse conhecimento para os demais Kier que a gente vai ver na sequência dessa série de vídeos. Para começar, a gente precisa aprender a visualizar os canais de cor de uma forma que a gente possa saber como extrair melhor os mats a partir deles, que é isso que o Kier faz na verdade. Existe um gizmo chamado SliceTool, que é uma ferramenta muito interessante que nos ajuda a visualizar essas informações. Você pode baixar esse gizmo na Wikipedia e eu vou colocar ele aqui junto com os arquivos do projeto. Se você não sabe instalar um gizmo, tem vídeos já no canal sobre isso. Se você estiver com preguiça, você pode abrir o gizmo em um editor de texto, copiar o conteúdo e colar aqui dentro. Também vai dar certo. Então como ele funciona? Você liga ele na imagem que você quer avaliar, abre as propriedades e visualiza. Ele vai gerar aqui um gráfico com os canais de cor. E esse gráfico é controlado por dois pontos. Esse ponto posição 1 e esse ponto posição 2 aqui. O que nós temos aqui? Eu vou colocar aqui as informações em cima da imagem. O que ele está fazendo é desenhando uma linha do ponto 1 ao ponto 2 e criando um gráfico com as informações de cores. Então veja, na base do gráfico é 0 e no topo é 1. Então nós podemos ver que o canal de cor azul aqui no céu tem um valor de quase 1. O canal de cor do verde tem um valor aqui que está um pouco acima da metade, digamos 0.6. A gente pode passar o mouse aqui e ver essas informações. Veja aqui. 0.6, 0.65. E o canal do vermelho está ali, plotado. Então 0.30. Então aqui é a informação desses dois pontos. O que é interessante é que a gente pode movimentar esses pontos e criar linhas diagonais e obter a informação desses canais aqui. Então a partir deles a gente pode avaliar a imagem e descobrir como gerar metes de uma forma bem eficiente. Além do Slice Tool, se você quiser, você pode usar um dos scopes chamado Waveform para avaliar a imagem. Eu particularmente não gosto muito do Waveform porque ele aqui está avaliando toda a imagem, certo? No modo Current Viewer. Então para a gente avaliar uma região da imagem, a gente tem que dar um zoom. E daí ele vai atualizar aqui. Às vezes tem que forçar a atualização. E a gente vai ter um resultado semelhante. Só que ele está avaliando aqui toda a imagem que está dentro do Viewer. Eu acho esse modo aqui de linha do Slice Tool um pouco mais interessante. Porque aqui a gente consegue ver que o azul é um valor que está mais forte que o verde, que está mais forte que o vermelho. Mas eu acho que o Slice Tool é uma visualização um pouco mais simples. Que permite a gente ver com uma forma mais direta. E ter um controle também do que a gente está avaliando em termos de posição aqui. Então a primeira dica que o Slice Tool está dando aqui para a gente é a seguinte. Que o canal do azul é mais forte e o canal do vermelho é mais fraco. Se a gente observar essas mudanças de cor aqui na imagem, a gente pode extrair um matte. E esse matte vai ter uma densidade. A densidade do matte é a diferença entre um canal e outro. Então, por exemplo, eu posso pegar o canal azul, subtrair o canal vermelho e a gente vai ter um matte que vai ser essa densidade aqui. Que é muito melhor que a subtração do azul com o verde, por exemplo. Então vamos fazer essa experiência e ver o que vai resultar isso para nós. Para fazer isso, eu vou usar aqui um node Shuffle para cada um dos canais. e vou colocar os canais todos na mesma visualização. Eu tenho um grupo aqui, eu tenho um toolset que eu fiz, que faz exatamente isso. O que eu estou fazendo aqui? Estou colocando o canal do vermelho no RGB no alvo. Então quando eu visualizo isso aqui, eu tenho uma imagem preto e branco que representa o canal do vermelho nos três canais. Certo? É apenas para facilitar a visualização. Aqui no verde eu tenho a mesma coisa, o canal verde e aqui o canal azul. Então eu quero fazer operações aqui matemáticas usando o SliceTool como referência. Eu vou pegar o azul e subtrair o vermelho dele e vamos ver o resultado. Para fazer uma subtração aqui, eu posso usar o node Merge. E o Merge tem várias operações, uma delas é o Minus. Se você observar aí onde está escrito Minus, está escrito A menos B. Então eu vou colocar aqui a operação Minus. E se você ficar na dúvida qual subtrai de qual, porque faz diferença, você sempre olha ali a dica. Então é o A menos B. Então eu quero subtrair o azul e tirar o vermelho dele. Vamos ver o resultado. Está aqui. Uma imagem preto e branco, que poderia ser o começo de um matte. Certo? Então aqui eu quero que o céu fique preto. Na sequência eu posso inverter. E depois eu tenho que manipular essa imagem de modo a obter a imagem do jeito que eu quero. Se eu inverter a subtração, vamos ver o que acontece. Então veja que faz diferença a ordem de uma coisa e de outra. Vamos tentar aqui a subtração com o verde. O verde era mais fraco. Então você vê que o céu aqui ficou bem mais fraco. Então o que interessa para a gente é quanto maior o contraste, melhor a qualidade do matte. Então eu inverti. E agora aqui, na sequência, eu posso usar um nó de grade, um nó de correção de cor. Na minha opinião, o melhor nó para fazer isso é o color lookup. Então vou colocar um color lookup aqui, após o invert. Vou visualizá-lo. Vou flutuá-lo para que fique mais fácil de trabalhar aqui para vocês verem. Vamos ver. Qual que é a semelhança do color lookup com o keyer? Não é mera coincidência. Aqui ele está mapeando pontos do 0 a 1 e a gente está manipulando os valores que são mapeados para 0 e para 1. E aqui no color lookup a gente tem a mesma coisa. Então veja que se eu for puxando o ponto que está no 0 aqui para valores maiores, ele vai pegar esses valores e tornar 0. Então eu tenho aqui no céu valores como 0.2 até 0.4. Você veja que quando eu passo o mouse aqui, aparece uma linha. Então eu posso ver ali os valores que eu preciso manipular. Então aqui 0.5 mais ou menos, próximo da vegetação da casa. Então eu posso pegar meu ponto e arrastá-lo ali. Você vai vendo que vai se tornando preto naquela região. Qual que é a vantagem de usar o color lookup em relação ao keyer? Que o keyer, ele faz uma curva linear sempre. E o color lookup, você pode manipular as tangentes das curvas para fazer curvas mais elaboradas. E muitas vezes usando as curvas dessa maneira, você consegue fazer bordas de imagem bem mais suaves do que com a curva linear. Tem atalhos aqui, você bate o botão direito, a interpolação é que vai setar aqui a forma que a curva vai ser manipulada. Então nós temos horizontal, temos linear, L e H os atalhos. Então eu vou pressionar H, veja aqui o resultado. E se essa curva tivesse linear aqui nessa posição, veja como é que fica o math ali. Fazendo apenas um ponto aqui, deixando a curva horizontal na base, eu consigo eliminar bem mais. E claro, lembra que quanto menos eu aproximar os pontos, mais suave fica a máscara. Menos pixels semi-transparentes eu perco. Então isso aqui é muito bom. Para que a gente não perca muitos pixels ali próximos da vegetação. E também, nada impede aqui de você fazer curvas mais elaboradas. Veja, eu poderia, por exemplo, fixar um ponto aqui, pressionando Ctrl Alt ou Cmd Option no Mac. Cria um ponto novo, você pode criar quantos pontos você quiser. Esse ponto aqui pode ser linear e esse ponto aqui pode ser horizontal. E aí você escolhe as interpolações que forem necessárias para deixar a curva. E você consegue manipular o seu math de uma forma bem interessante. Então aqui você pode experimentar com as curvas. Normalmente uma curva em S, assim, nos dois lados, resolve muito bem para vários casos. Então aqui eu vou tentar o máximo possível. Isolar. E daí, claro, vou fechar aqui o Color Lookup. Eu já tenho a minha pintura pronta. Então eu vou pegar a pintura e copiar aqui. Bom, então após o Color Lookup, eu vou usar a pintura ali que eu tinha, que está no canal Alpha, para fechar ali os eventuais buracos. E daí, alimentar isso na imagem. Porque aqui eu vou usar um Shuffle Copy para colocar esse canal Alpha aqui na imagem. Então, o canal Alpha entra no Input 1 e o Shuffle Copy vem da imagem original, sendo pré-multiplicada aqui assim e entrando em cima da outra. O que eu estou querendo mostrar aqui é que o Keyer é uma ferramenta útil, mas nós não precisamos ficar presos a ela. E à medida que você começa a observar, então, os canais de cor da imagem, conseguir identificar que a diferença entre os canais e esse contraste, então, vai te ajudar a gerar maps de uma forma mais efetiva, você pode manipular isso e obter resultados mais rápidos. Fora a vantagem do Color Lookup, que te dá essas curvas que são não lineares. Então, eu vou demonstrar um exemplo aqui um pouco mais exótico e que acaba se tornando bem interessante e, de repente, poderia resolver essa imagem em uma tacada só. Existe um nó aqui chamado Color Space, que faz com que a imagem seja convertida de um espaço de cor para outro. O Color Space entra linear e sai linear, ou seja, aqui não está fazendo nada. Eu vou entrar linear, porque todas as imagens do MUC são linearizadas, e vou fazer a saída YCBCR. Quando a gente passa para esse espaço de cor YCBCR, a gente está convertendo de RGB, no espaço linear, para informações de luminância, que é Y, e crominância, CB e CR. Então, ele divide como se fosse um sinal de vídeo isso aqui e a gente tem esse resultado. É uma imagem que, em termos de cor, não quer dizer nada, mas quando nós olhamos o primeiro canal, o vermelho, nós temos luminância. No verde, temos crominância, e no azul, temos a outra crominância. Então, vamos avaliar essas informações com o Slice Tool. Vou voltar aqui para o RGB. Então, luminância, crominância, crominância. O que importa aqui é a distância entre as linhas, certo? Então, vamos ver a original. O azul está lá em cima. Veja, esse azul aqui, que está lá em cima. E esse azul aqui, que está mais abaixo, eles têm uma grande distância. Então, eu poderia fazer uma operação com eles e gerar o Mat. Veja, eu estou misturando coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Mas, em termos de gerar Mat, a gente pode fazer o que quiser. Então, eu quero a informação que está no canal azul aqui. Vou copiar esse Shuffle Copy. Vou colocar no Color Space. E agora, então, eu vou subtrair o azul, que era o original. E, em vez do vermelho, da imagem, eu vou usar o azul que a gente está tendo aqui na luminância. Então, visualizando, esse aqui é o método original entre o azul e o vermelho. Quando eu passar para o azul com o azul, olha só. A gente praticamente fechou aquela área ali, porque ele tem um contraste maior. E ele está trabalhando com diferentes tipos de informações. Então, às vezes, é um golpe de sorte. E a gente pode tentar, então, ver aqui. Vou desabilitar o Rotopaint e vamos ver o resultado final lá, que já está sendo alimentado na nossa composição. Então, vamos ver aqui um mais próximo, um antes e um depois. Vermelho. Eu tenho que ligar o Rotopaint para que ele fique bom. Então, temos algumas diferenças aqui. Dá para ver na casa, mudando. Então, não importa aqui. O que importa é você aprender a identificar contraste entre os canais e aprender a usar isso a seu favor. Então, você pode experimentar aqui diversos color spaces. De repente, você tem um resultado melhor. Isso não quer dizer que vai ser em termos de cor correto, mas que se fez um método que funciona, ótimo. Melhor do que ficar duas horas fazendo rotoscopia e criando um método manualmente. Tem um detalhe muito importante aqui, que quando você usa a operação Minus, você pode gerar valores acima de 1 e valores negativos. Veja aqui, passando o mouse, eu estou com valores menos, ponto, zero, dois. Então, isso é uma coisa um pouco perigosa, dependendo para que você for usar o método. Então, sempre depois de fazer um Minus, é recomendável você fazer um Clamp, que vai tornar os valores máximos e mínimos da imagem de zero a 1 novamente, que é o padrão do nó. Então, esses valores negativos podem impactar de forma adversa a composição, então é melhor colocar um Clamp depois do mouse. Bom, e aí, então, o que a gente vai observar é que a gente pode fazer diversas manipulações aqui de operações matemáticas e, então, melhorar esse método a partir dessa base que a gente tem. Então, antes eu estava fazendo o azul menos o vermelho, certo? Mas nada impede de eu fazer o azul menos a média entre os dois canais. Então, eu poderia fazer aqui o Average, que é uma média. Então, eu faço uma média entre o azul e o vermelho. Faço uma experiência, vermelho, a média. Ou posso usar o máximo e o mínimo entre um canal e outro. Então, estou aqui, faço o máximo, ou você pode ali mudar para o mínimo. E assim você vai obtendo diferentes resultados, diferentes contrastes, e você vai explorando, então, as possibilidades e, às vezes, você obtém um Math que seria muito difícil de obter com o Cure, usando apenas as operações padrão e que vai resolver a tua cena de uma forma mais rápida. Espero que tenham gostado e não se esqueçam, então, de curtir o vídeo, visitar a página do Patreon. Um abraço e até o próximo tutorial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho